Tricolor de aço, delegação, está em Fortaleza e levou 16 horas para desembarcar lá na capital Alencarina. O Sampaio terá quatro baixas, de acordo com o departamento médico, para o jogo diante do Ceará. O doutor Marcos Riccieli passa por aqui, o atacante Ítalo também. Luiz Otávio, ele fala do atual momento do vovô Alencarina. Olá minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. No início sempre te apresentando a camisa do sorteio deste mês, no dia 5 de novembro. Estaremos processando aqui esse sorteio, essa linda camisa do Sampaio, uniforme número 1 do Tricolor, que você vai concorrer. A inscrição vale R$2,00 cada inscrição. Se você quiser participar mais vezes, se você, por exemplo, quiser mandar R$20,00, você terá 10, não, é sim, 10 inscrições aqui no canal Laércio Costa, narrador. Então você já sabe, o regulamento é o mesmo do mês passado, para você que participou, quem ganhou foi Luiz Carlos Teixeira. Ganhou a camisa e já assistiu inclusive o jogo lá do Novo Horizontino com a camisa jamaicana do Sampaio Corrêa. Não deixe para a última hora, nos ajude aqui no canal Laércio Costa, narrador, também participando aqui do sorteio dessa camisa, tá bom? A gente fica aguardando aí o seu Pix, canal lcn, pix, arroba de e-mail, ponto com. Torcida, o Sampaio Corrêa teve uma logística horrível para chegar lá em Fortaleza. Geralmente aqui o voo sobe e desce, quando é voo direto. 45, 50 minutos, uma hora no máximo, para você chegar lá em Fortaleza. De carro, eu já fiz essa rota inclusive, São Luiz, Fortaleza, Natal, de carro, dirigindo, dirigindo. Gastei 12 horas para Fortaleza. Então o Sampaio Corrêa de avião levou 4 horas a mais. 4 horas a mais. Sampaio saiu de São Luiz a desgastante, foi para o aeroporto de Brasília, chegou em Fortaleza somente. Você vai para a região central do país, aí você volta para Fortaleza, bem aqui. Aí é muito complicada essa logística. O Sampaio teve que alterar a programação de treinamentos, porque chegou ontem já bem tarde da noite lá em Fortaleza. O treinamento que estava programado para a manhã de hoje, aconteceu apenas um treinamento leve, toda a programação foi alterada. E no hotel, pelas informações que temos, apenas no hotel. a movimentação dos jogadores do Sampaio Corrêa. E descanso, porque o jogo já é amanhã. Amanhã, 18 horas e 30 minutos. Aquilo que foi configurado aqui em São Luiz, os treinamentos que foram realizados, as alterações processadas pelo professor, tudo aquilo que ele imagina para o jogo, ele trabalhou. Já que em São Luiz, na quinta, foi o último trabalho feito pela manhã, e depois o embarque à tarde, com destino à Fortaleza. Então, o time do Sampaio Corrêa teve esse percalço aí no meio do caminho, que foi exatamente essa logística para chegar até Fortaleza. Olha que já foi melhor essa malha aérea, hein? Muito melhor. Quantas vezes eu não peguei voo aqui direto para Fortaleza, rapidinho a gente chega em Fortaleza. Enfim, fui transmitir o jogo, inclusive, saí daqui no dia de transmitir o jogo. Cheguei tranquilamente. Imagina se fosse hoje, hein? Para transmitir o jogo, que começa às oito da noite, para chegar lá, quase às horas da noite, chegava na hora que o jogo estava terminando. Não é assim? Então, não é uma pena. Mas o Sampaio está focado, o momento do Sampaio Corrêa é melhor do que o momento do Ceará. Entretanto, o Sampaio não pode se ater a isso. O Sampaio tem que jogar, tem que focar no Sampaio Corrêa e sempre imaginar que é o Ceará. Um adversário muito difícil, complicado. Vive um momento que não é bom, mas o Sampaio Corrêa sabe que é um... Quando os jogadores estão unidos, quando saem notícias negativas, aí você acaba reunindo forças para sair de uma situação adversa. Então, o Sampaio tem que estar preparado para esse embate bastante difícil diante do vovô Alencarino. O time tricolor de aço que deve ter baixas. Pimentinha não se seguiu com a delegação. O jogador Micael também. Ficou, sentiu aí uma lesão, acabou não seguindo com a delegação. Neto Paraíba também sentiu dores, ficou por aqui. O Pimentinha já era carta fora do baralho. E o Pará, que recebeu o terceiro cartão amarelo, também está fora do jogo diante do Fortaleza. Mas o Sampaio Corrêa tem elenco. Sampaio Corrêa tem. O pior de tudo é que a gente ouve, ouve, porque os comentários têm que ser baseados em cima do ouvir dizer, já que você não acompanha em loco os treinamentos do Sampaio Corrêa. Então, o que é que a gente ouve é que vamos ter o Alisson no lugar do Pará, nós temos a provável volta do Rafael Jansen na zaga, ou a manutenção do Gustavo Henrique. que no meio de campo o Ferreira vai entrar no time, o Claudinei também vai entrar no time, já que o Micael está machucado, que o Neto Paraíba pegou o terceiro cartão amarelo, aí sim, ele tem o Ferreira para voltar naturalmente e entra bem nesse time, com o Claudinei, que também tem entrado muito bem nos jogos. Então, vai se fazer esse meio de campo ali com o Claudinei, Ferreira, e Robinho com o Vitinho, permanecendo ali, compondo esse quarto homem pelo lado esquerdo. E lá na frente fala-se de... Adivinha? Adivinha? Matheus Pivô. Ih! Ponta à direita? Matheus Pivô? Lucas Motta entrando à direita e adiantando o Pivô para a ponta? Meu Deus! Eu só ouvi dizer, não estou dizendo que isso é a verdade, que é a veracidade. Não! Mas são rumores. Aí o Sampaio entraria com quatro laterais, dois pela direita, dois pela esquerda. Rapaz! O certo é que Riquelmo seguiu com a delegação, Sampaio tem atacante, Sampaio não precisa estar enchendo o time de laterais. Isso é até um demérito para o próprio jogador. Meu amigo, eu sou contratado para ser atacante, para jogar. Aí o treinador improvisa lateral de ponta direita, lateral de ponta esquerda. Poxa! Para que contratou então atacante o Sampaio Corrêa? Quantos atacantes o Sampaio Corrêa tem? Vamos voltar já já a esse tema, a esse assunto aqui no canal. Laércio Costa, narrador. Quero te apresentar a carinha de ouro. Apresentamos a você a cachaça mais autêntica e saborosa do Brasil. Feita com paixão e tradição, que marca a vida das pessoas. Esteja você em uma festa animada, ou apenas relaxando em casa, a nossa caninha do ouro é a melhor opção em qualquer ocasião. Peça agora a sua caninha do ouro, da autêntica caninha brasileira, e deixe o sabor do Brasil invadir o seu dia. Para pedidos e mais informações, Ligue para 98, 81, 15, 61, 17. 81, 15, 61, 17. Cachaça, tradição, paixão e sabor. Apenas para você. Caninha do ouro, a melhor opção em qualquer ocasião. Se dirigir, não beba. E se beber, não dirija. Beba com moderação a caninha de ouro. Olha, torcida, os atacantes que o Sampaio Corrêa tem, sem precisar, está colocando pivô para a ponta direita, ferreira para a ponta direita, porque o que a gente quer é o Sampaio Corrêa jogando o jogo diante do Ceará. Não inventando fórmulas mirabolantes que tem 90% de chance de não dar certo. Se for nessa configuração, Sampaio Corrêa. Sampaio tem Geterson. Esse aqui nunca estreou, né? Tem o Geterson. João Diogo. Ah, João Diogo. Também nunca estreou no Sampaio Corrêa, né? O Geterson parece-me que já jogou. Mas João Diogo, não. Tem Cláudio Cebolinha. Tem o Jô. Tem o Tiaguinho. O que mais é que o Sampaio tem? Henrique Rafael seguiu com a delegação. Vinícius Alves. Gabriel Silva. Riquelmo. Ora, você tem todos esses atacantes. Aí ainda se ouve falar que pode ser adiantado o pivô para a ponta direita, do Sampaio Corrêa. E aí você deixa o Riquelmo, que entrou bem nos jogos. É verdade que foram apenas 12 minutos, de acordo com o tempo regulamentar. E ele entrou em um jogo aos 43 minutos. No outro jogo ele entrou faltando 10 minutos para acabar o jogo. Então são 12 minutos. Tanto ele como o Jô, eu fiz um levantamento. Ambos entraram no mesmo horário, na mesma medida de tempo. 12 minutos cada um. Então é hora de botar essa moçada. Essa atmosfera é uma atmosfera favorável ao Riquelmo, que é um jogador que sabe jogar no Castelão, lá na Arena Castelão, conhece. Joga todo o Fortaleza. Estava emprestado, retornou, quer mostrar serviço lá em Fortaleza. Então, o que é que você imagina? Pô, vai o Riquelmo para o jogo. Agora, ninguém também está dizendo que o professor vai colocar. Pode ser que ele tenha treinado essas alternativas de jogo também. E aí, tudo bem. São alternativas para você usá-las no decorrer da partida. Não para iniciar um jogo. Não para iniciar um jogo. Eu acho que para iniciar o jogo, você tem que colocar... A minha formação hoje, do Sampaio Corrêa, com todo respeito à opinião de quem pensa diferente, mas eu colocaria Luiz Daniel, Matheus Pivô, na lateral direita, Ícaro, Zaguiro pela direita, pela esquerda. Eu voltaria com o Rafael Jansen, embora o Gustavo Henrique seja um ótimo jogador, mas ele é jogador pelo lado direito, na mesma posição do Ícaro. Então, traria o Rafael Jansen para essa quarta zaga. E lá pelo lado esquerdo, sem mistério, é o Alisson, que é o substituto imediato do Pará. No meio de campo. Aí sim, você coloca o Claudinei, a ausência do Micael, a ausência do Neto Paraíba tem o Ferreira, tem o Robinho para fazer essa trinca, com mais ainda o quarto homem pela esquerda, como vem jogando para não fugir muito e está alterando tanto a equipe. Vitinho. E lá na frente, você não pode abdicar de um especialista da posição. O especialista da posição é Riquelmo, é Thiaguinho, é Rafael Henrique. Então, são atacantes que vão, além de atacar, até também a incumbência de voltar para marcar sem a bola. É isso que tem que ser feito no Sampaio. São jogadores jovens, de 24, 23, 24 anos. Então, esses atletas do Sampaio Corrêa, não tem essa de mal preparado fisicamente, porque o Sampaio Corrêa tem um departamento físico muito bom. Departamento Médico do Richelli, o Sampaio Corrêa está sempre dando muito, muito legal. A propósito, por falar em tudo isso, vamos, aliás, foi o dinheiro fisioterapeuta, né? E a gente vai ouvir aqui o Marcos Richelli, do Sampaio Corrêa. Mas antes dos reclames aqui, ó. Agora eu quero dar uma dica Refri Center para você. Na Refri Center, você que é refrigerista, você que tem sua loja na capital, no interior do estado, vem abastecer a sua loja aqui na Refri Center. Temos um precinho super especial e aceitamos o seu cartão de crédito. Tem mais. Tem parcelamento especial para você aqui na Refri Center. Compressores, rolamentos, amortecedores e todos os acessórios para refrigeração é com a Refri Center. Unidades no Mercado Central, matriz há 21 anos e na Avenida Guajajaras do bairro do São Cristóvão. Quem conhece, recomenda. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer ao Sampaio Corrêa pela forma que nos trata, pelo respeito, nesses 16 anos que nós estamos no Sampaio Corrêa, no nome do nosso presidente Sérgio Frota, que é um cara que, desde o início, entendeu a importância da fisioterapia, a valorização que ele nos dá dentro do clube, a força que nós temos hoje em todos os processos dentro do Sampaio. Isso é muito importante. Isso não seria possível se o presidente não tivesse visto isso. O futebol não se ganha só dentro do campo. Fisioterapia é fundamental para que... Hoje nós não trabalhamos só com reabilitação, mas nós trabalhamos com prevenção, melhora de performance e as condições são dadas para que o nosso trabalho possa sempre ser uma referência hoje dentro do futebol. E assim, o que nós fazemos, depois de uma viagem cansativa, como foi a nossa, com todos os percalços que aconteceram, é trabalhar no recovery. É o que nós já começamos desde ontem com o uso das botas de compressão para diminuir esse cansaço muscular. Hoje vamos fazer um trabalho de liberação e depois, junto com a preparação física, fazer uma ativação, um trabalho de alongamento, de mobilidade e estabilidade. O nosso dia, assim, na fisioterapia, por exemplo, no clube, começa muito cedo. Nós chegamos lá às 7h30, nós temos grupos especiais que fazem o trabalho de prevenção antes dos treinamentos. Depois, nós vamos trabalhar com aqueles atletas que estão no departamento médico. E, além disso, nós trabalhamos junto com a preparação física, a fisiologia, que eu falei anteriormente, na melhora da performance, na correção dos movimentos. Ou seja, é uma rotina que começa às 7h30, termina às 19h. Pós-treino da tarde, nós fazemos também, já iniciamos esse trabalho de recovery. Mas é uma rotina, assim, que quando você faz o que você gosta, isso é muito bom. E quando você tem o reconhecimento pelo seu trabalho, aí, com essa valorização, melhor ainda. Dentro do salão? Já várias situações, principalmente, que é o momento mais difícil para o atleta. Às vezes, o torcedor não tem esse entendimento, mas quem mais perde com a lesão é o atleta. O cara, ele perde visibilidade, ele perde dinheiro, ele perde projeção na carreira. E ali, nós estamos, desde o primeiro momento, fazendo ele entender que o primeiro dia da reabilitação é igual ao penúltimo, antes da volta dele. Ele tem que ter esse entendimento que só o trabalho, ele é o protagonista da reabilitação, nós estamos lá, mas quem é o protagonista é o atleta, nós dependemos da dedicação dele e sempre prometendo que ele vai voltar com condições iguais ou até melhores do que ele tinha antes da lesão. Isso, e logicamente, que durante todo o tratamento tem situações, assim, bem particulares, porque nós passamos a conviver mais com o atleta do que com a nossa família e vice-versa. O atleta, ele tem o fisioterapeuta o tempo todo do lado dele. Então, você cria uma relação ali de companheirismo e você passa a ser, além do profissional, um amigo do atleta. Olha, faz um grande trabalho, hein, no Sampaio Rorrer. Agora chegou, né, o departamento médico do Sampaio estava esvaziado, não tinha ninguém. Agora que as lesões que aconteceram agora recentemente que voltaram a esses dois jogadores comparar com o Pimentinha e o Micael lá no departamento médico e o Neto Paraíba agora, né. Então, é isso. Aí o Richelli faz um grande trabalho no Sampaio Corrêa. Galera, vamos ouvir o Ítalo já já. Antes, mais uma vez, quero te pedir para nos ajudar aqui a fortalecer o canal da Escorta Narrador. Participe aqui do sorteio dessa camisa. Canal lcnpix arroba gmail.com A inscrição vale dois reais e o sorteio lá no dia cinco de novembro. tem muito tempo ainda para você também participar com a gente. Mas se você quiser garantir logo, os participantes estão sempre aqui. A gente está sempre falando o nome das pessoas que vão participar desse sorteio no dia cinco. Envie logo o seu pix. Se você mandar dez reais para nós, você tem direito a cinco inscrições aqui no dia do sorteio dessa camisa. Olha, o artilheiro Ítalo tem oito gols do Sampaio Corrêa vai falar aqui no canal. Acho que a gente já sabe que a logística é difícil, apesar que ontem foi mais complicada, né. Acho que se a gente tivesse pegou a federação e tivesse colocado um voo direto para nós, alguma coisa desse tipo, a gente chegaria acho que uma hora de voo. Mas a gente tem que passar pela dificuldade, Eu acho que foi um voo bem, bastante complicado. Interfere na parte de preparação no dia de hoje, mas a gente está sentado aqui para chegar aqui e fazer um grande jogo amanhã. Então a gente não tem que pensar nisso e pensar só no jogo do Ceará mesmo. A gente veio trabalhar durante a semana, a gente conhece bem a equipe do Ceará, a gente jogou o primeiro turno, apesar que era o treinador, mas eu acho que a gente tem bastante a chance aqui de pontuar. A gente trabalhou bem a semana para poder fazer um grande jogo e sair principalmente com os três pontos. Acho que nos jogos ela não chegou, mas acho que a gente conseguiu trabalhar bem essa semana para que a gente possa fazer a bola chegar no centro de avante, que é o que a gente quer para poder fazer os gols, mas acho que é importante a gente sair com a vitória, não importa quem passa o gol, mas se a bola chegar ali, que nem você falou, sempre estou conseguindo fazer os gols, espero que nesse jogo possam aparecer as oportunidades. Mebal, alumínio, portas, portões e janelas em alumínio e vidro temperado. Jardim de inverno, instalação e manutenção do seu motor é com a Mebal. Próximo ao sinal do Coatrac, 3238-5050-98802-0326. Aí o Ítalo, o Ítalo já jogou várias vezes lá em Fortaleza, jogador que conhece também ali já o gramado, o piso da Arena Castelão, está preparado para esse jogo, era a participação final que eu acabei cortando aqui do nosso grande Ítalo, artilha do Sampaio Corrêa com oito gols. Essa rodada do Campeonato Brasileiro ela vai dar prosseguimento, já foram dois jogos realizados. Essa rodada 32 aí do Campeonato Brasileiro. E nessa rodada 32 nós tivemos o Vira Nova se dando bem em cima do Botafogo 3x1. Foi o jogo da quarta-feira. Pausa para a Seleção Brasileira para estar com a Venezuela lá em Cuiabá. Jogo ruim da Seleção, hein? E aí Criciúma e Chapecoense se encontrando hoje. Também um jogo único às 21h30. e pra amanhã tudo isso aqui, ó. Ituane, CRB, Novo Horizontino e Tombense, Ceará e Sampaio Corrêa, jogo aqui do nosso canal. Nós teremos no domingo Ponte Preta e Atlético Goianiense, Vitória, Guarani, ainda Londrina e Havaí. Jogos importantes pra gente também ficar acompanhando. E na segunda-feira vai fechar-se essa rodada 32 com Juventude e Esporte Recife. O que mudou na classificação aqui com a vitória do Vila é que o Vila tá no páreo, companheiro. O Vila tá no páreo, ainda sonha. 51 pontos tem o Vila e está nesse momento a três pontos do primeiro dentro do G4, que é o Guarani, que tem 54 pontos. Então, Vitória, Esporte e Juventude Guarani no G4 na zona de rebaixamento Tombense, Londrina e ABC. O Sampaio tem cinco pontos acima do primeiro na zona de rebaixamento que é a Chapecoense com trinta pontos e a galera tricolor tá toda com o secador ligado. Então, esse jogo de hoje nós teremos o Criciúma e Chapecoense aqui, torcendo pra quem, galera? Tá na ponta da língua do torcedor. Para o Criciúma ganhar o jogo da Chapecoense além de tudo se beneficia porque também se aproximará aí do G4 o time Carvoeiro. Esse jogo acontecendo hoje 21 horas e 30 minutos no Heriberto Rilse. Minha galera, vamos nessa, então vamos que vamos dar aqui o recadinho pra você do projeto Educando com Esporte em Barreirinha com a Lei de Incentivo Governo do Maranhão Equatorial Energia Os momentos pedagógicos são fundamentais para incentivar os jovens a continuarem estudando. O projeto estimula a prática do estudo pois entende que é por meio da instrução que o ser humano consegue definir e alcançar os seus objetivos de ascensão de vida. Projeto Educando com Esporte em Barreirinhas Baranhão Vamos ouvir agora o glorioso Luiz Otávio Luiz Otávio passou pelo Sampaio Corrêa o grande zagueiro está quase com 300 jogos vestindo a camisa do Ceará momento de turbulência ele passa aqui no canal. Boa tarde Horácio É complicado na verdade porque hoje mais do que nunca não é só jogar futebol hoje o jogador tem que estar preocupado com o técnico da mente mentalmente eu acho que nós já falei isso aí algumas vezes nós somos uma mente que move um corpo então a gente tem que se privar disso de várias maneiras e infelizmente a gente tem dois anos aí vindo de insucesso muitos já classificaram como fracasso eu acho que para uma pessoa que vem da onde eu vim interior cidade pequena probabilidade muito pequena de um jogador se tornar atleta profissional e você passar por essas duas temporadas que eu tenho passado aqui no no Ceará é muito difícil para mim porque eu estou aqui há sete anos já estou perto de completar uma marca que é algo seria algo a se comemorar muito eu creio que em outro momento mas eu tenho deixado até passar um pouquinho por conta do momento por conta de toda a pressão das cobranças que a gente vem sobre isso que é algo normal o Ceará é um clube de massa grande tem que se cobrar título mesmo tem que se cobrar para que o jogador vista a camisa vista com garra com determinação da mesma forma que o torcedor vai para o estádio para apoiar a todo tempo infelizmente a gente não tem conseguido converter isso não só dentro dos jogos com os resultados e também dentro do cenário com o título também esse ano a gente conseguiu a Copa do Nordeste mas os outros objetivos que a gente tinha dentro da temporada infelizmente a gente não conseguiu mas como eu falei a gente planeja muitas coisas dentro da nossa vida dentro do nosso ano isso aí não é certeza de que tudo vai dar certo porque não é como um mais um é dois você tem que tem processo você tem que trabalhar esses processos você tem que entender eles também fazer o melhor para que isso aconteça mas infelizmente a gente acabou não conseguindo o nosso objetivo porque muitas vezes falha as nossas faltou de nós em muitos momentos infelizmente tem que ser reconhecido e assumir a responsabilidade aí o Luiz Otávio Luiz Otávio ainda vai falar aqui no canal Leste Costa Narrador vai ser o nosso convidado também deste sábado nós temos aí uma pré-jornada esportiva sensacional eu te convido para estar aqui no canal nos ajude a fortalecer esse canal a nossa meta o nosso estudo é não ficar apenas no estúdio ou só no Castelão mas viajar também com o Sampaio Corrêa mas a gente precisa de você para nos ajudar para nos incentivar e o meio que a gente encontra é ter parceiros aqui no canal e também fazer os sorteios que tem também nos dado uma pequena ajuda aqui para a gente manter esta página no ar portanto nos ajude nós estamos sorteando essa camisa linda do Sampaio Corrêa canal lcnpix arroba gmail ponto com a inscrição é só dois reais se você enviar um pix por exemplo de vinte reais você terá direito a dez inscrições aqui no canal Lécio Costa narrador os participantes até agora Espírito Franca do Santos Assunção de Maria Corrêa Rodrigues Hilton Santos Fonseca Ribeiro Adesione da Silva Teixeira Nívia dos Santos Conceição José Ribeiro de Mesquita Francisco Pinto Lima Frederico José Martins de Souza e Nelson Almeida Oliveira já estão com participações garantidas aqui para o sorteio do dia cinco dessa linda camisa do Sampaio Corrêa mande lá seu pix canal lcnpix arroba gmail ponto com minha galera muito obrigado pela sua companhia fim de semana maravilhoso expectativa para o jogo amanhã esteja conosco estarei na jornada esportiva narrando com os comentários do professor Bebeto Corrêa e as reportagens do Acácio Costa é isso aí muito obrigado valeu fique com Deus um grande abraço e até mais é isso aí e aí Obrigado.